Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos para o nosso primeiro vídeo deste sábado, atualizar aqui as informações sobre o nosso Vascão e falar também sobre o jogo que acontece 9 horas da noite contra o Fluminense. Todos os detalhes dessa partida você vai conferir aqui nesse vídeo, as escalações de Vasco e Fluminense, arbitragem, transmissão, enfim, tudo o que você precisa saber sobre Vasco e Fluminense você vai encontrar aqui. Antes da vinheta rodar e a gente começar de vez aqui o nosso vídeo, eu conto com você primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, a sua inscrição é muito importante. Já somos aí mais de 192 mil vascaínos aqui no canal, vamos buscar os 200 mil vascaínos aqui na plataforma e a sua inscrição é muito importante. Além de Vasco e Fluminense, vamos falar também aqui sobre o Coediar, temos informações aqui sobre a proposta que o Internacional fez ao Coediar e também vamos falar do Gema, clube da 777 que garantiu hoje o acesso para a primeira divisão do italiano. O vídeo começa depois da vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recado aqui do aplicativo OnFootball. Se você ainda não tem o OnFootball no seu telefone, você pode baixar de forma gratuita no link que está aqui na descrição desse vídeo ou então no QR Code que está aparecendo na sua tela. É só você apontar a sua câmera que você baixa o OnFootball gratuitamente. Hoje, por exemplo, tem Vasco e Fluminense e se você tiver o OnFootball no seu telefone, você recebe ali em tempo real notificação sempre que acontecer alguma coisa importante na partida. Um gol, um pênalti, uma expulsão, enfim. Dá para você acompanhar a Vasco e Fluminense em tempo real no aplicativo OnFootball. Como eu disse, o link está na descrição desse vídeo e também no QR Code que está aparecendo na sua tela e é um aplicativo gratuito. Você não tem que pagar absolutamente nada para baixar. O OnFootball é parceiro aqui no canal Machão da Gama. Bom, a gente vai começar esse vídeo aqui falando sobre o Genoa, clube da 777, que garantiu hoje o acesso para a primeira divisão do campeonato italiano. O Genoa está de volta a Série A do campeonato italiano após bater o Ascoli por 2x1. O time do grupo 777 chegou aos 70 pontos, sendo 8 a mais que o Bari, que ficou no empate em 1x1 com o Modena. Faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato, o Genoa já está garantido na Série A do ano que vem. Enfim, parabéns aí ao Genoa, né? Que é um clube... Hoje a gente pode dizer que é um clube primo do Vasco, né? Já que faz parte aí do mesmo grupo, são os mesmos donos, né? É um clube que também pertence à 777. Mas vamos falar de Vasco, que é o que realmente interessa. E a gente começa falando aqui sobre Coedjar. Vasco e Internacional estão disputando a contratação do volante Coedjar, que está lá no mundo árabe, joga no Al-Ilau. Aqui no Brasil ele jogou por bastante tempo na equipe do Flamengo. E é um desejo do Vasco aí para o meio da temporada, né? Uma contratação ali da janela Internacional. Mas o Internacional de Porto Alegre está chegando firme para tentar fechar com o Coedjar. E a informação é a seguinte. Que o volante Gustavo Coedjar, de 30 anos, um dos sonhos do Vasco para a janela de transferências do meio do ano, pode estar perto de fechar com outro clube brasileiro. De acordo com informações do jornalista Bruno Abchequer, da Rádio Grenal, o Colorado estaria por detalhes de anunciar a contratação do colombiano. De acordo com informações da Rádio Grenal, lá de Porto Alegre, haveria um acordo entre as partes, tanto com o staff de Coedjar, quanto com o Al-Ilau, clube atual do jogador. O vínculo do jogador com a equipe árabe, que vai até o meio do ano que vem, seria rescindido e o atleta estaria livre ali para atuar por um novo clube a partir de julho. As informações dão conta que o Internacional ofereceu três anos de contrato ao Coedjar, com um salário na casa dos R$ 700 mil por mês e bônus por metas. Bom, a gente não tem oficialmente a informação de quanto o Vasco ofereceu ao Coedjar. A gente sabe que o Vasco conversou, sim, com o staff do Coedjar, tem interesse nessa contratação. Agora, se o Vasco fez uma proposta igual ou maior à que o Internacional fez, a gente não tem essa informação. Estão se falando muito da proposta do Internacional e poucos falando da proposta do Vasco. Mas é aquilo, se o Vasco perder o Coedjar para um clube aqui do futebol brasileiro, eu acho que vai ser um fracasso do Paulo Brax, né? Vai ser uma falha ali do Paulo Brax, deixando um jogador desse nível, né? Que poderia vir para o Vasco reforçar outro clube do futebol brasileiro. Eu sei que muita gente vai falar, pô, R$ 700 mil é muito dinheiro, não sei o quê. Realmente é muito dinheiro. Mas futebol de alto nível hoje, jogador bom ganha isso. Não adianta achar que vai montar um time competitivo com jogador ganhando R$ 200, R$ 300, R$ 100 mil, não. Jogador bom no futebol brasileiro hoje ganha R$ 700, R$ 800, R$ 900, R$ 1 milhão. Tem vários clubes brasileiros aí que pagam R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e meio para jogador. Então, se quiser montar um time competitivo, vai ter que pagar salário alto. Bom, vamos aguardar, né? Tendo mais informações sobre o Coedjar, a gente informa aqui. O que a gente sabe é que o Vasco e o Internacional estão disputando a contratação desse jogador. E aparentemente, nesse momento, o Internacional está mais próximo de fechar com o Coedjar. E agora a gente fala aqui de Vasco e Fluminense. As duas equipes se enfrentam hoje, 9 horas da noite, no estádio do Maracanã. Até o momento, 42 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. O setor destinado à torcida do Vasco já está esgotado. Foram cerca de 4 mil ingressos, mais ou menos, para a torcida do Vasco. Já que o Vasco hoje joga como visitante e tem direito a cerca de 10% da carga disponível de ingressos. Então, vai ser mais ou menos isso, uns 4 mil, 5 mil vascaínos. Os ingressos já estão esgotados para a torcida do Vasco. E mais de 42 mil ingressos foram comercializados para essa partida. Onde assistir Vasco e Fluminense hoje, 9 horas da noite? Premiere e Sport TV transmitem com narração de Luiz Carlos Júnior, comentários de Paulo Nunes e PC Vasconcelos. Então, terá transmissão do Sport TV e também terá transmissão do Premiere Futebol Clube. Vamos aqui para as prováveis escalações. O Fluminense de Fernando Diniz, que é o mandante, vem da seguinte forma. Tem uma baixa, tem um desfalque importante já confirmado, que é o atacante Keno, que sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo contra o River Plate e está fora do jogo de hoje. Para o lugar dele, o técnico Fernando Diniz deve utilizar o Meia Lima, assim como ocorreu no jogo da Libertadores, quando o atacante foi substituído. A provável escalação do Fluminense é a seguinte. Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Alexander e Lima, Ganso, Arias e Germancano. Essa é a equipe do Fluminense. E o Vasco? O Vasco deve ter uma mudança no seu time titular em relação ao time que foi derrotado pelo Bahia por 1x0 em São Januário, que é a saída do Marlon Gomes e a entrada do volante Rodrigo. Então, a provável escalação do Vasco é a seguinte. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Robson, Léo e Lucas Pitão, Rodrigo Jair e André Santos, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Esse é o Vasco de Maurício Barbieri. Será um jogo muito difícil, um jogo onde o Fluminense é apontado como favorito. Os jornalistas, todo mundo ali, apostam numa vitória do Fluminense. Então, o Vasco é o azarão nessa partida, da mesma forma que era contra o Palmeiras e também da mesma forma que era contra o Atlético Mineiro. Vamos ver como o Vasco se sai nesse jogo de hoje, né? Contra o Fluminense no Campeonato Carioca. O Vasco fez uma boa partida, mas acabou derrotado, né? Por conta ali de falhas individuais. Vamos ver como o Vasco se comporta hoje contra o Fluminense e vem atravessando um excelente momento, né? Apontado aí como uma das melhores equipes do futebol brasileiro, principalmente por conta do trabalho do Fernando Diniz e por conta do Germancano também, que está fazendo muitos gols. Vamos ver como o Vasco se sai nesse desafio. Antes de dar aqui o meu palpite para essa partida, vamos de arbitragem, né? Wilton Pereira Sampaio, da FIFA de Goiás, apita esse jogo e teremos no VAR o Wagner Heway, da Paraíba. Então, esses dois comandam aí a arbitragem no jogo de hoje. Para encerrar a palpite, vamos lá. Vai ser um jogo muito difícil, mas eu acho que nesses momentos o Vasco consegue se superar e estou confiante numa vitória hoje do Vasco. Vou colocar aqui 2x1 para o Vasco. O Vasco vence hoje por 2x1, golzinho de Gabriel Peck e um golzinho de Jair. 2x1 para o Vasco. Quero o seu palpite aqui nos comentários e eu volto depois do jogo com o nosso pós-jogo. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, até a próxima. Fui! Tchau! Tchau!